Governador João Lira, governador de Pernambuco, apoia o ex-governador Eduardo Campos, faz isso de forma absolutamente correta e vamos ver o que vai acontecer lá na frente. Agora não perderei a capacidade da interlocução, não apenas com aqueles que estão no meu campo político, mas com outras lideranças como o governador João Lira, que tem as preocupações que eu tenho em relação ao Brasil. Portanto, fiquei muito feliz de poder estar aqui com ele, trazendo o meu abraço, vamos respeitar a sua posição e vamos deixar que os brasileiros definam de que forma nós estaremos juntos.